Viu, né? Como você tem que sair pra bola? Vê se você não dá a cor pra ir pro treino. Treino é bom. Treino é bom. E aí? Vai gerar no trabalho? É o quê? Mas você me encontrou onde eu falei, porra. Onde é isso? Eu não vou falar não que tá fumando. É o que eu estou fazendo? Vai lá, vai lá. Viu, vai lá, vai lá. Vem aqui daqui, ó. Vai ali com frente e costas, vem por lado. Para fotógrafos você sabe, né?